Oi, tá vendo aqui, ah, eu queria um iate, ótimo, é, um iate, tá, eu queria, não, não é pra mim não, é pra um membro da família real, isso, um iate, isso, o grante, tem que ser o grante, isso, ah, é, que, pagamento? Não, é pra família real, ué, ué, como é que é forma de pagamento? É pra família real, é que eu tava pedindo é pra família real, tá emoção? Ah, chegou na minha cara, vou tentar então jet ski, o que que cê acha? Tenta, vou tentar então, pego dois, cê botar uma perna e cada um aí, ó, vou tentar aqui, peraí, alô, oi, é jet ski? Oi, tudo bem? Tem dois jet skis? Ah, sinhá, boa tarde, sinhá. Já lavei as roupas de sinhá, tá, já deixei tudo pendurado no varal, como o sinhá me pediu, também já cuidei do jantar de sinhá, tá, foi muito difícil achar um fazão aqui no meio, mas eu arrumei e já tá marinando como o sinhá gosta, tá, gostaria de saber se já posso me retirar pros meus aposentos, sinhá. Que riqueza, pode sim. Grato. Não. Não. Faça-me o último favor. Claro, sinhá. Sérdinando, eu sinto uma dor entre a batata da minha perna e a coxa, aqui no meiozinho de dar o sol e aquela caraquinha, então, tem como você fazer uma massagem por gentileza? Entre a batata e a coxa? É. Aqui é rapidinho. Claro, sinhá. Lógico, a gente faz tudo, né, sinhá? Isso. Não, por baixo, isso. Aperta mais um pouquinho, com as duas mãos, com as duas, isso. Mais forte, isso. Tô sentindo a região úmida, sinhá. Essa hora passou hidratante? Não, não é hidratante, não. É só com caraca. O que que foi, Ferdinando? Eu vou cortar as mãos, sinhá. Ferdinando, faz da outra perna, Ferdinando.